O ritmo, na verdade, ele tem a função de estruturar toda essa questão da melodia, harmonia, o contraponto, no tempo, certo? Então a gente pode pensar que a gente vai ter um ritmo aqui para essa música. Então tem um ritmo por trás da música, se vocês separarem é uma valsa, tem três pulsações. Um, dois, três. 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 Então é isso, né? Então a gente tem uma valsa e uma música em 3x4. Não precisa se preocupar agora nessa nomenclatura que nas próximas lives eu vou explicar. mas são três pulsações, tá bom? Esse é o ritmo da música. A melodia também vai ter um ritmo também. Então a própria melodia segue uma sucessão de ritmo, tem os valores das notas, tá? Mas só para vocês entenderem o básico agora, tá bom? Então... ... ...